Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou o professor Laércio, aqui do canal Gramática com Laércio. Olha só, hoje eu separei um teste de língua portuguesa, 10 questões de concurso público de bancas variadas. Eu quero saber quantas questões você acerta, beleza? Então, eu vou ler as questões, dá um tempinho aí para você responder, você vai pausando o vídeo, pensando, e vai responder. No final, eu quero que você coloque nos comentários quantas questões você acertou, beleza? Bom, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite, inscreva-se e já desce seu like. Vem comigo então, vou ler as 10 questões, todas de concurso público, e eu quero saber quantas você acertou, olha só. Questão 1. Questão 1. Prefeitura de Linhares para técnico pedagógico. Um concurso de 2018, olha só. Tem a frase, cientistas americanos recrutaram uma curiosa aliada. É correto afirmar que o sujeito da oração é... Então, nessa questão, está cobrando o quê? Os tipos de sujeito. Você vai marcar a letra A, simples, B, composto, C, oculto, D, elíptico ou E, indeterminado? A, B, C, D ou E? Beleza? Se for preciso, pause o vídeo, responda. No final, eu vou voltar e comentar questão por questão, beleza? Vem comigo então, questão número 2, olha só. Uma questão da VUNESP, Banca VUNESP, Prefeitura de Guarulhos, São Paulo, para o cargo de inspetor fiscal de 2019. Olha só. Na frase, esse é um filme simples e complicado, como a própria vida. O vocábulo destacado exprime circunstância de, então, esse vocábulo aqui, como, da ideia de que, causa, finalidade, concessão, adição, comparação, letra A, B, C, D ou E. Marca aí. Depois a gente vai voltar comentando uma por uma, beleza? Vamos lá então, questão número 3, olha só. Se eu estiver muito rápido, você pode pausar o vídeo, analisar com calma, ok? Questão número 3, olha só, Banca FGV, Prefeitura de Niterói, para o cargo de auxiliar administrativo, uma questão de 2018. Olha só. Fazer tecnologia sustentável, criando relações positivas com o meio ambiente. A oração sublinhada, essa aqui está destacada, pode ser adequadamente substituída por letra A, embora criando relações positivas com o meio ambiente. Letra B, apesar de criar relações positivas com o meio ambiente. Letra C, por meio da criação de relações positivas com o meio ambiente. Letra D, conforme se criem relações positivas com o meio ambiente. E letra E, logo que se criem relações positivas com o meio ambiente. Qual, olha só, qual eu posso substituir e vai manter aí o sentido de maneira adequada, ok? Letra A, B, C, D ou E. Beleza? Questão 4, vem comigo, olha só. Também foi do mesmo concurso, da mesma prova de 2018, auxiliar administrativo, olha só. Notícias falsas frequentemente apresentam manchetes apelativas, em letras maiúsculas e com pontos de exclamação. Se as afirmações chocantes na manchete parecerem inacreditáveis, desconfie. O significado adequado do adjetivo apelativas, no texto acima, é A, B, C, D ou E. Olha só, letra A, que denota uma classe de seres, a palavra apelativas. Letra B, que é usada na comunicação direta com o falante. Letra C, que atrai a atenção por meio de recursos excessivos. Letra D, que apela para imagens antiéticas, mas verdadeiras. Ou letra E, que emprega palavras estranhas em frases desconexas. Letra A, B, C, D ou E. Ok? Vamos lá então, questão 5, olha só. Aí a gente tem uma imagem. Essa aqui foi a Banca Quadrics, para o cargo de fiscal bibliotecário, Conselho Regional de Biblioteconomia, 8ª Região, de 2018. Olha só, temos aqui uma imagem. Você está cercado de ignorantes. Saia desse livro com as mãos para cima. Há dois adjuntos adverbiais no segundo período do balão, que indicam, respectivamente, circunstâncias D. Então, você vai analisar o segundo período do balão, e vai ver quais são as ideias, as circunstâncias que os adjuntos adverbiais exprimem. Então, você tem que saber o que é adjunto adverbial, e conseguir identificar dentro da frase. Olha só, letra A, afirmação e dúvida. Letra B, intensidade e causa. Letra C, negação e tempo. Letra D, lugar e modo. Ou letra E, causa e dúvida. Letra A, B, C, D ou E. Ok? Questão 6, vamos lá. Já já eu vou voltar comentando uma por uma. Ok? Questão 6, banca FGV para o cargo de técnico de gestão administrativa, revisor da Assembleia Legislativa. Prova de 2013. Olha só. Assinada afirmativa que apresenta emprego de plural incorreto. Então, basicamente, trabalhando concordância aqui, né? O plural. Vamos ver qual questão está errada. Letra A, B, C, D ou E. Você vai marcar qual? Olha só. Letra A, foram poucas as reclamações apresentadas. Letra B, já fiz tudo. De maneiras que espero otimista a minha nota. Letra C, quaisquer motivos não justificam esse mau procedimento. Letra D, eles mesmos são os responsáveis pelo delito. Ou letra E, o divórcio é sempre ruim, quaisquer que sejam suas razões. Você pode ir pausando o vídeo, como eu já comentei, para você analisar com calma. Ok? Eu quero saber quantas você vai acertar. Questão 7. Vamos lá, então. Olha só. Banca FGV, auxiliar policial de necrópsia. Olha só. Polícia Civil do Rio de Janeiro, prova de 2022. Olha só a questão. A conjunção MAS, parecem muitas frases, aparecem muitas frases portuguesas. Indicando uma contradição entre o conteúdo da primeira afirmação e da segunda. A frase abaixo, em que essa conjunção tem valor diferente, é. Então, você vai marcar ali em qual frase a conjunção MAS, ela traz ali uma semântica diferente. Olha só. Letra A, tem muito dinheiro, mas é muito infeliz. Letra B, o filme é bom, mas um pouco chato. Letra C, o time jogou bem, mas perdeu. Letra D, ficou triste, mas quem não ficaria? Ou letra E, a prova estava fácil, mas obtive nota ruim. A, B, C, D ou E. Beleza? Questão 8. Olha só, questão 8. Mesmo cargo, mesmo concurso, FGV, Polícia Civil do Rio de Janeiro, 2022, para auxiliar de necrópsia. Olha só. Temos aí um textinho. Um cliente de um restaurante estuda o cardápio e pede explicações sobre a sopa de ninhos de andorinha. O garçom explica que se trata de andorinhas marinhas e que a sopa é feita com as algas que a ave recolhe no mar e deposita no ninho. O cliente comenta, ainda bem, o comentário do cliente indica que ele estava preocupado com. Essa questão está cobrando aí o quê? Interpretação de texto, análise aí da estrutura. Olha só. Letra A, a demora na preparação do prato. Essa era a preocupação do cliente. Letra B, o alto custo da refeição. Era essa? Letra C, a utilização de elementos estranhos. Letra D, o futuro das aves. Ou letra E, o visual negativo da comida. A, B, C, D, O, E. Ok? Questão aí de interpretação da FGV. Muito bem. Questão número 9. Olha só. Aqui a banca Iades. Lembrando, se eu estiver rápido, você pode ir pausando o vídeo para analisar, ok? Auxiliar de fiscalização, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Sergipe 2022. Olha só. Tem um trecho aqui. No período, há 5 anos, ele planejou a edificação de duas casas ecológicas construídas no Parque Augusto Franco, em Aracaju. Como solução para baixar o custo de novas moradias e preservar o meio ambiente. Linhas de 2 a 6. Eu retirei esse trecho da prova, mas não precisei ao texto para você responder, tá bom? De modo que não haja alteração de sentido e nem desvio gramatical, é correto substituir a forma verbal A. Então, você vai, essa forma verbal aqui, A. Eu posso substituir por qual termo? Letra A, faz. Letra B, fazem. Letra C, decorrente. Letra D, existe. Ou letra E, ocorre. Lembrando, eu vou substituir para que não haja alteração do sentido. A, B, C, D ou E. Beleza? Bom, então agora eu vou voltar lá na primeira questão. Ah, agora falta 10 ainda, né? Questão número 10, olha só. Temos aí FGV, assistente administrativo, Câmara de Aracaju 2021. Questão número 10, olha só. A frase abaixo que exemplifica uma antítese é, então, a banca quer saber o que é antítese, né? E você entender dentro da frase. Aqui, figuras de linguagem, está cobrando figuras de linguagem. Olha só, letra A. Não se possui o que não se compreende. Aqui tem antítese. Letra B. A juventude deve ser domada com a razão, não com a força. Aqui tem antítese ou não? Letra C. Todo nosso conhecimento inicia com sentimentos. Letra D. Todo novo conhecimento provoca dissoluções e integrações. E letra E. Quem aumenta a sabedoria, aumenta a dor. Então, você vai analisar e tentar descobrir em qual dessas estruturas, em qual dessas sentenças, você tem a antítese, né? Que é uma figura de linguagem. Beleza? Tranquilo? Bom, então, vamos voltar agora, sim. Vamos voltar na questão número 1. E eu vou responder e você vai analisar se você acertou ou não. Do bem? Olha só. A questão número 1, bem fácil. Cobrou aqui os tipos de sujeito. É um conteúdo que você estuda lá no oitavo, sétimo ano do Ensino Fundamental. Vamos relembrar aqui. Olha só. Temos a estrutura. Cientistas americanos recrutaram uma curiosa aliada. É correto afirmar que o sujeito da oração é simples, composto, oculto, elíptico ou indeterminado. Olha só. Cientistas americanos recrutaram uma curiosa aliada. É só perguntar para o verbo. Quem recrutou uma curiosa aliada? Cientistas americanos. Então, eu tenho aqui o sujeito dessa estrutura, né? Questão bem fácil. Sujeito aí é o quê? Sujeito simples. Por quê? Porque eu tenho apenas o núcleo aí, os cientistas americanos. Beleza? Uma estrutura aí. Então, neste caso, tenho aí o sujeito, dentro da oração, sujeito simples. Então, você iria marcar a letra A. Sujeito simples. Acertou essa ou não? Beleza? Bom, aqui no canal tem vídeo sobre os tipos de sujeito. Eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Para você assistir, caso você tenha errado. Ok? E se você também quiser revisar depois. Beleza? Questão 1, letra A. Vamos agora para a questão número 2. Olha só. Questão 2. Inspetor Fiscal, uma prova de 2019. Na frase, esse é um filme simples e complicado, como a própria vida. O vocábulo destacado exprime circunstância de. Então, eu vou analisar o como. O como ele pode trazer vários sentidos, né? Ele pode introduzir vários tipos de orações subordinadas adverbiais, trazendo circunstâncias diferenciadas. Só que nessa estrutura, ele está dando ideia de quê? Olha só. Esse é um filme simples e complicado, como a própria vida. Então, ele está comparando a própria vida com esse filme. Então, neste caso, é uma comparação. Eu estou comparando aí. Então, vai ser qual? A letra E. Você pode marcar, sem medo de ser feliz, a letra E. Comparação. É a ideia que o como está dando dentro dessa estrutura. Beleza? Número 2, questão E. Vamos para a questão 3 agora. Olha só. Questão 3. Banca FGV, Auxiliar Administrativo, Prefeitura de Niterói. Olha só. Temos aqui. Fazer tecnologia sustentável criando relações positivas com o meio ambiente. Temos aí uma estrutura sintática, né? Aí, olha só. A oração sublinhada, que é essa aqui, pode ser adequadamente substituída por A, B, C, D ou E. Olha só. Fazer tecnologia sustentável criando relações positivas com o meio ambiente. Olha, vamos analisar a letra A. Embora criando relações positivas com o meio ambiente. Fazer tecnologia sustentável, embora criando, não faz sentido, né? Então, não pode ser a letra A. Ainda mais quando eu inicio aqui, embora criando, não dá a mesma ideia aqui do que a estrutura aqui de cima dessa frase, né? Então, já elimina a letra A. Letra B. Apesar de criar relações, apesar de... Perceba que esse elemento aqui, ó, traz uma conotação diferente, um sentido diferente para a estrutura. Fazer tecnologia sustentável, apesar de criar relações positivas... Não, não faz sentido. Então, não pode ser a letra B, né? Letra C. Olha só. Fazer tecnologia sustentável por meio da criação de relações positivas com o meio ambiente. Perfeito. Perceba que aqui eu tenho um gerúndio, ó, criando relações positivas com o meio ambiente. Então, a ideia que é expressar é exatamente essa. Por meio da criação das relações positivas com o meio ambiente, fazer tecnologia sustentável. Fazer tecnologia sustentável por meio da criação, criando relações, por meio da criação. Então, seria a letra C, né? Uma questão aí de análise linguística. Qual o sentido que a frase está dando dentro do contexto? Por que não pode ser a letra D? Olha só. Fazer tecnologia sustentável conforme se criem relações. Não, também não é a letra D. E letra E, logo que... Perceba que nessas estruturas, ó, tem embora, apesar de, por meio de, conforme, logo que. Então, o que eu posso utilizar aqui nessa estrutura é por meio da criação, por meio de, criando relações positivas. Então, você iria marcar a letra C. Essa é uma questão que você vai analisar qual o sentido, principalmente os elementos que estão iniciando às alternativas A, B, C, D e E. Ok? Então, você iria marcar questão 3, letra C. Acertou essa ou não? Belezura? Questão número 4. Vem comigo. Olha só. Também da Banca FGV. Auxiliar Administrativo. É um concurso. A prova foi aplicada em 2018. Olha só. Notícias falsas frequentemente apresentam manchetes apelativas em letras maiúsculas e com pontos de exclamação. Se as afirmativas chocantes na manchete parecerem inacreditáveis, desconfie. O significado adequado do adjetivo apelativas no texto acima é... Então, o que é algo apelativo? Quando nós estudamos, por exemplo, as funções da linguagem, tem a função apelativa, aquela que quer chamar a atenção do leitor, dentro daquela situação comunicativa. Então, olha só. Letra A. Denota uma classe de seres? Não. Nada a ver. Que é usada na comunicação direta com o falante? Pode até ser direta, mas não é o objetivo aqui desse termo apelativa. que atrai a atenção por meio de recursos excessivos? Exatamente. É isso mesmo. Lembra lá quando nós estamos estudando as funções, as funções da linguagem? Nós temos lá a função apelativa. Quem lembra daquele comercial bem antigo? Tinha um batonzinho e ficava compre batom, compre batom. Aquilo é uma linguagem apelativa. Te mostrando um batom ali e ainda falando compre batom, compre batom. Uma linguagem apelativa. Então, que atrai a atenção por meio de recursos excessivos. Então, querendo realmente chamar a sua atenção. Então, isso é algo apelativo. Então, dentro dessa estrutura aí, olha só. Notícias falsas, frequentemente apresentam manchetes apelativas. Apelativa no sentido de apelar para chamar a atenção de quem? Do leitor, do telespectador, daquele que vai receber a mensagem. Então, seria a letra C. Que atrai a atenção por meio de recursos excessivos. Por que não pode ser a letra D? Que apela para imagens antiéticas? Não necessariamente. Antiéticas mais verdadeiras? Não. Que emprega palavras estranhas em frases conectas? Também não. Então, você iria marcar a letra C. Lembrando lá das funções da linguagem. Aqui no canal tem um vídeo sobre as funções da linguagem. Linguagem conativa, apelativa, metalinguística, linguagem referencial, linguagem emotiva. Tá bom? Vou deixar aqui no link, o link na descrição também para você assistir. Acertou essa ou errou? Belezura? FGV, as pessoas sempre têm um pouquinho de dificuldade. Vamos lá, então. Questão número 5, olha só. Questão número 5, a banca Quadrix. Fiscal, bibliotecário, Conselho Regional de Biblioteconomia, oitava região, a prova aplicada em 2018. Temos aqui uma imagem. Você está cercado de ignorantes. Saia desse livro com as mãos para cima aqui, brincando com o bô. Olha só, há dois adjuntos adverbiais. Então, está afirmando que tem dois adjuntos adverbiais. No segundo período do balão, segundo período do balão. Então, qual é o segundo período? É aqui, saia desse livro com as mãos para cima. Esse aqui é o segundo período. O que é um período? É da letra maiúscula até um ponto final. Então, esse balãozinho aqui tem dois períodos. O primeiro é, você está cercado de ignorantes. Esse é o primeiro período. O segundo, saia desse livro com as mãos para cima. Esse é o segundo período. Então, você vai analisar no segundo período. Então, ele está falando que tem dois adjuntos adverbiais que indicam, respectivamente, circunstâncias de. Então, quais são as circunstâncias? É claro, para eu responder essa questão, eu tenho que saber o que são adjuntos adverbiais. Lá, esse tem vídeo aqui no canal? Tem. Se você não lembra, vou deixar aqui na descrição. Beleza? Mas vamos ver se você acertou essa questão. Olha só. Saia desse livro, desse livro, com as mãos para cima. Aqui, basicamente, eu tenho estruturas que dão ideias, basicamente, de quê? Olha só. Saia desse livro. Quando eu falo saia desse livro, eu estou dando ideia de quê? Ideia de lugar, né? Saia do livro. Saia de algum local. Eu estou dando ideia de lugar. Então, qual das alternativas aí tem lugar? Só a letra D. Saia desse livro. Isto é, larga esse livro. Então, você já iria marcar aqui, sem medo de ser feliz, a letra D, porque é a única que dá ideia de lugar aqui, a primeira circunstância. E olha só. Mãos para cima. Vamos destacar aqui. Mãos para cima. Saia com as mãos para cima. É o modo como eu vou sair, né? Com as mãos para cima. Então, os dois adjuntos adverbiais que acompanham aí o verbo, basicamente, saia, eles dão ideia de quê? De lugar e modo. Lugar desse livro e modo. Mãos para cima, né? As mãos para cima. Beleza? Você tem que saber o que são adjuntos adnominais e adjuntos adverbiais. No caso, se você não soubesse o que é adjunto adverbial nessa questão, você iria errar. Tá bom? Tem vídeo aqui no canal explicando o que é adjunto adnominal, quais são os termos que funcionam como adjunto adnominal e quais são os termos que funcionam como adjunto adverbial. Vou deixar aqui na descrição também. Beleza? Acertou essa? Ok? Questão fácil ou difícil? Deixa aqui nos comentários. Vamos lá para a questão número 6. Olha só. Também Banco FGV, técnico de gestão administrativa, o cargo de revisor. Então, vai cobrar, é claro, elementos linguísticos. Olha só. Assembleia legislativa, uma prova aplicada em 2013. Assinale a afirmativa que apresenta emprego de plural incorreto. Então, qual das alternativas tem um plural incorreto? Olha só. Vamos analisar. Letra A. Foram poucas as reclamações apresentadas. Foram poucas as reclamações apresentadas. Essa aqui está certinha, essa estrutura. Então, não está incorreta. Não pode ser a letra A. Letra B. Já fiz tudo. De maneiras que espero otimista a minha nota. Já fiz tudo. De maneiras. De maneiras. Então, maneiras aqui, tem um equívoco no emprego do plural. Já fiz tudo. De maneira que espero otimista a minha nota. Então, você já iria marcar a letra B, porque tem um erro aqui na questão do plural. Mas vamos analisar as outras para confirmar se é a letra B. Olha só. Letra C. Quaisquer motivos não justificam esse mau procedimento. Quaisquer motivos não justificam. Motivos não justificam. Quaisquer aqui também. A única palavra da língua portuguesa que é pluralizada no meio. Quaisquer. Perfeita. Está certinho aqui o plural dessa estrutura sintática. Ok? Letra D. Eles mesmos. Alessio, não é eles mesmos? Não. Eles mesmos. O mesmo concorda aí. Está bom? Eles mesmos são os responsáveis. Verbo de ligação no plural. Responsáveis pelo delito. Certinho. A estrutura não tem erro. Não tem equívoco do emprego do plural. Ok? E letra E. O divórcio é sempre ruim. Quaisquer que sejam suas razões. Quaisquer que sejam suas razões. Beleza? Não tem equívoco. Então, você iria marcar, por conta da palavra maneiras, a letra B. Beleza? Acertou essa ou não? Está achando difícil ou faço? Vamos lá, então. Questão número 7. Olha só. Questão 7. Banca FGV. Auxiliar Policial de Necrópsia. Olha só. Polícia Civil do Rio de Janeiro, 2022. Prova bem atual. Olha só. A conjunção MAS aparece em muitas frases portuguesas, indicando uma contradição. Por isso que a gente classifica como uma conjunção adversativa, né? Contradição. Entre o conteúdo da primeira afirmativa e o da segunda. Beleza? A frase abaixo em que essa conjunção tem valor diferente é... Então, a banca quer saber em qual das estruturas o MAS não vai ter ideia de contradição. Vai ter outra ideia. Porque ele pode ter outra ideia dependendo da estrutura. Vamos analisar. Olha só. Letra A. Tem muito dinheiro, mas é muito infeliz. Porém, é muito infeliz. Contudo, é muito infeliz. Então, o MAS aqui dá a ideia de contradição. Então, não pode ser a letra A. Certo? O filme é bom, mas um pouco chato. Você está dando a ideia de contradição, né? Se o filme é bom, mas um pouco chato, então o MAS aqui está trazendo a ideia de contradição. Em cima, tem muito dinheiro, mas é infeliz. Ideia de contradição, né? Normalmente, as pessoas associam o quê? Quem tem dinheiro é feliz. E as pessoas têm essa associação. Então, não pode ser a letra A nem a letra B. A letra C. O time jogou bem, mas perdeu. O MAS também dá a ideia de contradição. Se jogou bem, espera-se que o quê? Que o time tivesse ganhado. Ok? Letra D. Ficou triste, mas quem não ficaria? Perceba que esse MAS aqui não dá ideia de contradição. Ficou triste, mas quem não ficaria? Eu posso até trocar esse MAS pela conjunção E, aditiva. Ficou triste, e quem não ficaria? Perceba, então? Olha só. Seria a letra D, né? Porque ela não traz uma ideia de contradição. Traz o quê? Um valor diferente. Olha só a letra E, para a gente saber que não pode ser a letra E. A prova estava fácil, mas obtive nota ruim. Bom, se a prova estava fácil, espera-se que tive nota boa, mas obtive nota ruim. Então, o MAS dá a ideia de contradição também. Então, apenas na alternativa D, o MAS dá a ideia de adição. Então, seria marcar, sem medo de ser feliz, a letra D. Acertou essa? Beleza? Vamos lá para a questão 8. Eu quero saber, no final, quantas você acertou. Beleza? Quando a gente terminar, eu quero que você pegue o link, mande nos seus grupos do WhatsApp para saber quantas questões seus amigos vão conseguir acertar, ok? Vamos lá, então. Questão 8. Olha só. Auxiliar policial de Necópolis. Polícia Civil do janeiro de 2022. Mesma prova, né? Olha só. Um cliente de um restaurante estuda o cardápio e pede explicações sobre a sopa de ninhos de andorinha. O garçom explica que se trata de andorinhas marinhas e que a sopa é feita com as algas que a ave recolhe no mar e deposita no ninho. O cliente comenta. Ainda bem. O comentário do cliente indica que ele estava preocupado com... Estava preocupado com o quê? Olha só. Isso é questão de interpretação de texto, né? Análise textual. Olha só. Letra A. A demora na preparação do prato? Em nenhum momento o texto fala isso. Então, não estava preocupado com o tempo, né? B. O alto custo da refeição? Bom, aqui ele não menciona a questão do valor, né? Não entra a questão financeira. Letra C. A utilização de elementos estranhos? Possivelmente sim. Por quê? Quando fala aqui, olha só. Sopa de ninhos de andorinha. Ele fica pensando assim. Bom, será que vamos pegar uns ninhos lá de andorinha e colocar no prato? Mexer e cozinhar. O que eles vão fazer? Então, esses elementos estranhos que causam essa estranheza. O cliente fica preocupado com isso. Então, letra C. A banca quer que você marque a letra C. A letra D. O futuro das aves? Em nenhum momento ele fala que está preocupado, né? Não dá. A gente não consegue fazer essas inferências a partir das informações que estão aqui. Então, não é a letra D. E letra E. O visual negativo da comida. Bom, às vezes no cadáver nem tem a imagem, né? Só tem a nomenclatura. Então, não entra na questão visual. O texto não fala isso. A gente não consegue ter essas informações. Então, a gente consegue fazer a inferência de quê? Elementos estranhos. O ninho, né? Ninho de andorinha. Vou comer ninho de andorinha. Uma sopa de ninho. Então, faz sentido, né? Então, letra C. Se marcou a letra C ou não? Então, belezura? Vamos para a questão número 9. Olha só. Questão número 9. Essa aqui foi uma questão que cobrou conhecimentos gramaticais. Banca e Hades Auxiliar de Fiscalização, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Sergipe 2022. Olha só. No período, há cinco anos, ele planejou a edificação de duas casas ecológicas construídas no Parque Augusto Franco, em Aracaju, como solução para baixar o custo das novas moradias e preservar o meio ambiente. Linhas de 2 a 6. Como eu já comentei, você não precisa voltar ao texto. Com a estrutura que está aqui, você consegue responder. De modo que não haja alteração de sentido e nem desvio gramatical, é correto substituir a forma verbal a por... Bom, o a, nós sabemos que ele pode dar a ideia de fazer ou existir, né? Quando a gente tem a ideia ali de um... de impessoalidade, né? E nós sabemos também, quando nós substituímos, ele não vai para o plural, né? Eu não vou falar assim, haviam cinco anos. Há cinco anos. E quando eu for substituir, eu posso substituir por faz ou existe, dependendo do contexto. Olha só. Vamos pensar aqui, pegar a primeira letra A. Faz. Eu posso colocar aqui faz. Faz cinco anos. Ele planejou a edificação. Posso sim, com certeza. Vai manter aqui a correção gramatical, né? De modo que não haja alteração de sentido, não vai ter alteração de sentido. Eu posso colocar faz aqui de boa. Então, letra A. Já marcaria esse medo de ser feliz. Mas vamos analisar B, C, D e E. Olha só. Faz. Bom, não pode ir para o plural aqui, né? O verbo... O A tem sentido de faz ou existe, né? E nessa estrutura, ele fica no singular. Não vai para o plural. Tem vídeo aqui no canal que eu explico isso de maneira detalhada. Eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? E aí, decorrente. Decorrente cinco anos, ele planejou a edificação. A edificação de duas casas. Não faz sentido. Não pode ser a letra B nem C. Existem. Existem. Existem cinco anos, ele planejou a edificação de duas casas. É errado também. E ocorre. Ocorre cinco anos, ele planejou. Também não faz sentido. Então, essa questão que cobrou, basicamente, esse verbo impessoal, você iria marcar a letra A sem medo de ser feliz. Então, letra A. Belezura? A banca Sebrasp gosta muito de cobrar essa substituição. E aqui, a banca Iatis também cobrou. Então, você iria marcar a letra A sem medo de ser feliz. Vamos lá, então. Questão número 10. Você acertou essa? Não. Questão número 10. Quantas vocês acertaram, hein? Eu quero que você coloque nos comentários. Beleza? Questão 10. FGV. Assistente administrativo. Câmara de Aracaju 2021. Olha só. A frase abaixo que exemplifica uma antítese. Então, está cobrando o quê aqui? Figuras de linguagem. Aqui no canal tem um vídeo sobre figuras de linguagem. Já tem mais de 200 mil visualizações que eu falo sobre quase todas as figuras de linguagem. Fonéticas, sonoras e semânticas. Eu vou deixar aqui o link na descrição. Beleza? Vem comigo. Olha só. Qual das frases tem antítese? Letra A. Não se possui o que não se compreende. O que é antítese antes disso? Antítese é uma figura de linguagem. Figura de linguagem. E qual é a grande ideia da antítese? Ela trabalha com termos opostos. A antítese vai trabalhar com termos opostos. Então, por exemplo, amor e ódio. O que mais? Legal e chato. E são termos que se contradizem. Ali a gente tem termos opostos. Então, vamos analisar. E aí você iria analisar a letra A, B, C, D e buscar ali qual teria essa contradição de dois termos. Olha só. Não se possui o que não se compreende. Aqui você não tem nenhum jogo de palavras. Letra B. A juventude deve ser domada com a razão. Não com a força. Razão e força não dão ideia de antítese. Então, não pode ser a letra B. Todo nosso conhecimento inicia com sentimentos. Conhecimento e sentimentos não dão ideia de antítese, de contradição. Não pode ser de antônimas. Letra D. Todo novo conhecimento provoca dissoluções e integrações. Olha só. Dissoluções e integrações. Neste caso, sim, essas duas palavras mantêm uma antítese. Dissoluções, de dissolver, integração, de integrar. Então, são palavras contraditórias, opostas. E aí, sim, a gente tem nessa estrutura antítese. Então, essa questão, basicamente, cobrou que você soubesse, semanticamente, o que quer dizer dissoluções e integrações. Dissoluções e dissolver. Integrações e integrar. Então, aqui a gente tem um jogo de palavras. Aqui a gente tem antítese. Então, você iria marcar a letra D. Beleza? E letra E. Quem aumenta a sabedoria? Aumenta a dor. Bom, sabedoria não mantém uma relação de antítese com a palavra dor. Então, não pode ser a letra E. Ok, então, é a letra D. Belezura? Eu quero saber quantas questões você acertou. Coloca aqui nos comentários. Eu quero também que você não esqueça de inscrever-se no canal, pegar o link desse teste e mandar nos seus grupos do WhatsApp. Manda assim, ó. Quero saber quantas questões você acerta. Eu acertei tantas. Belezura? Espero que você tenha gostado, aproveitado. Aqui, você pode colocar nos comentários também indicações de novos testes, se vocês quiserem, mais complexos ou mais fáceis. Belezura? Até a próxima aula. Não esqueçam de seguir meu Instagram, Laesso Underline Prof. Até a próxima aula. Até o próximo vídeo. Fique com Deus e tchau.